Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós estaremos fazendo o ajuste da tensão de VZB da placa ZSUS. Essa tensão não pode estar inferior a 80 volts e nem acima de 100 volts. Então, no nível mais próximo de 80 volts, a imagem fica mais escura e no nível mais próximo de 100, a imagem mais clara. Então, o ideal é que você deixe para a imagem ficar clara entre 90 e 100 volts, não acima de 100, porque pode estar chegando muito próximo a outro ponto de uma outra tensão. Então, não estou lembrado o nome daquela outra tensão para passar para vocês, mas não venha o caso porque o objetivo não é esse de causar o problema por a tensão errada. A gente vai ensinar no intuito de fazer o ajuste correto apenas do equipamento. No caso, se você fizer um conserto da placa Z, comprar outra placa, está colocando no lugar, você vai ter que estar vindo aqui na placa da Z e estar fazendo aqui no ponto de VZB, ajustando aqui no tripote de ajuste dessa tensão VZB. A gente vai estar colocando o osciloscópio aqui na Z, onde a gente vai estar acompanhando no osciloscópio essa alimentação na forma de onda lá. Lá a gente vai fazer o ajuste de modo que deixa ela em 100 volts. Você pode colocar o multiteste também aqui, ali onde está o VZB+, coloca o multiteste ali, o aterramento na carcaça, e pode fazer o ajuste que levar para tipo de 90 a 100 volts estar ajustado. Beleza? Beleza. Mas a gente vai fazer esse ajuste com o osciloscópio para você estar visualizando lá na tela essa tensão, o nível que ela se encontra antes e o nível correto de ajuste para ela. Então, aqui no osciloscópio nós estamos ajustando o volts div em 100 volts por divisão e o sec div em 200 microsegundos. Esse é o ajuste para visualizar essa forma de onda. colocado o negativo da ponta de teste do osciloscópio no terra geral da carcaça e a ponta ligada na saída Z-Ult. E a gente vai acompanhar lá na tela essa tensão. Vamos estar ligando o televisor. Liguei o televisor. E a gente está vendo a tensão já trabalhando lá. Eu vou dar uma parada para mostrar a tensão. A tensão de VZB é essa tensão aqui, depois dos períodos aqui de... de reset, aqui no período que vai estar montando um subcampo. Essa tensão aqui, como ele está 100 volts por divisão, ele está abaixo de 100. Está com 80 volts marcando aqui no osciloscópio essa tensão de VZB. A gente vai levar ela para o centro, para 100 volts e vai acompanhar aqui esse ajuste. Esse ajuste é feito ali no ponto que eu falei, né? da placa. Vamos estar posicionando aqui a chave de fenda no trimpote. E vamos estar visualizando aqui essa tensão subindo para 100 volts. Temos subindo essa tensão. Temos subindo essa tensão. Já temos com 80 e poucos. Vamos aumentar mais. Aqui temos em cima da barrinha de 100 volts. Vamos dar uma parada para ver como que ela está. Já podemos ver que ela está aqui, no período de 0 volts, ela está em cima do traço de 100 volts que a gente está usando. Está em cima do traço de 100 volts. Então, ela está ajustada, essa tensão, para 100 volts aqui, nesse ponto. Então, ela está ajustada, essa tensão, para 100 volts. É o correto, o ajuste da tensão de VZB é de 80 a 100. A gente deixa por padrão em cima do 100, porque é o modo correto, segundo o fabricante da marca, que essa tensão, para gerar uma claridade boa na tela, é em 100 volts. Lembrando que essa tela, eu já fiz o ajuste dela, o primeiro ajuste a ser feito é essas tensões aqui que a tela pede. De VS, no caso, 207, desse painel, e a tensão de VA de 56 volts. Essas são as duas primeiras tensões que você faz o ajuste na placa da fonte, né? Faz o ajuste de VS e VA, deixa certinho lá na placa da fonte. E, por último, faz esse ajuste de tensão aqui do VZB, para deixar a placa Z trabalhando com um brilho mais claro possível, dentro do padrão especificado pelo fabricante. Bom, então seria isso, pessoal, nesse teste de ajuste da tensão de VZB da placa Z-SUIS. Obrigado, até o próximo vídeo.